Você não pode ser hiper disponível, você não pode ficar igual um cachorrinho ali, que ela vai apitar, vai pegar o biscoitinho e vai você ali, abanando o rabinho ali atrás dela. Vitor Ribas, obrigado pelo superchat, irmão. 24 anos, 6k no mês. Fiquei com a princesa em 3 saídas com a galera. Na quarta vez, ela fez jogo duro e rolou. No dia a dia, some. Os amigos apoiam. Quero investir em conhecer melhor. Mas como não perder meu valor? Pra você não perder o seu valor, meu irmão, reciprocidade, cara. Ela foi pra cama com você na quarta vez que vocês saíram, né? Isso pode ser um bom sinal e pode ser um mau sinal. Por que pode ser um bom sinal? Pode ser um bom sinal, porque de repente ela é uma mulher que se resguarda mais aí, se dá mais ao respeito. Só que isso pode ser um mau sinal, porque de repente com outros caras é aquela história, né? Que com outro camarada, mano, ela mandou um bola pro cara ajoelhada na urina atrás da lixeira no bloco de carnaval. E com você, não. Só na quarta vez. Então, só essa informação não é suficiente. Agora, se você sente firmeza nela, os seus amigos a conheceram e acham que ela é uma mulher legal. Se você quer investir em conhecer melhor e não quer perder seu valor, seja recíproco, brother. Não vai ficar dando mortal triplo carpado. Não vai ficar fazendo das tripas coração. Não vai ficar mandando trocentas mil mensagens pra ela o dia inteiro. Não seja hiperdisponível pra ela. O que você tem que fazer é ser menos disponível. Você não pode ser hiperdisponível. Você não pode ficar igual um cachorrinho ali, que ela vai apitar, vai pegar o biscoitinho e vai você ali, ó, abanando o rabinho ali atrás dela. Você tem que ser um pouco menos disponível. Vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição pra você assistir sobre isso, sobre ser menos disponível. E agora, vez importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar meu e-book Grátis Homem de Alto Valor. Porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você concorda comigo ou você discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.